Olá meninas, voltei mais um vídeo e o vídeo de hoje é o vídeo de tag, eu vim gravar a tag top 10 cacheadas Quem criou essa tag foi a Nanda, do cantinho da Nanda, tá? Ela indicou 10 cacheadas, mas ela também deixou a tag em aberto pra quem quiser se responder Então se alguma de vocês que estiverem e quiserem também, tiverem canal e quiser indicar 10 cacheadas, pode responder essa tag sem problema A Bruna Cacheiro e a Michelle Shirai me taguearam nos vídeos delas, né? Me indicaram entre as top 10 cacheadas Tá bom? Mas eu vou deixar também aqui em aberto, independente das 10 cacheadas que eu vou taguear, que eu vou indicar os 10 canais Quem quiser responder pode ficar à vontade, tá bom? Porque o intuito do vídeo mesmo é ajudar na divulgação de outros canais Pra vocês conhecerem essas outras meninas, conhecerem texturas de cabelo diferentes ou até mesmo textura de cabelo parecida Mas de repente uma menina que tem uma textura de cabelo parecida com a minha usa uma outra técnica diferente Que talvez você use e teste o seu cabelo e você goste Então eu acho muito válido você conhecer essas outras meninas Porque são meninas que eu realmente assisto os vídeos delas, realmente gosto Então todas as 10 que eu vou estar indicando aqui em seguida, que vocês vão ver as fotos, os nomes do canal E depois vão ver os links aqui abaixo Todas elas é porque eu realmente assisto e gosto dos canais Além das 10 cacheadas que vocês vão ver a seguir Eu gostaria também de indicar um outro canal que eu não coloquei entre as 10 porque ela ainda não tá fazendo vídeo realmente Ela criou o canal, fez o vídeo de apresentação dela, do canal dela Mas eu gostaria de citar ela aqui também, que é a Bruna de Paula Então além das 10 cacheadas que eu vou mostrar em seguida pra vocês Eu vou deixar também aqui o link do canal da Bruna de Paula Ela tem um cabelo tipo 4 bem parecido com o meu também Então eu acho super legal se vocês quiserem lá conhecer o canal dela E aproveitando aqui o vídeo, eu quero deixar um beijo pra duas meninas, tá? Uma delas é uma que sempre comento nas minhas fotos lá no Facebook, no Instagram Sempre deixa recadinhos fofos pra mim Então eu achei legal vir aqui e mandar um beijo especial pra Van Neves Beijos, linda, você é uma fofa E quero deixar também um beijo pra Cat Silva que também é lá do Facebook, tá bom? Então é isso meninas, espero que vocês gostem das 10 cacheadas que eu vou indicar pra vocês, tá bom? Espero que vocês visitem o canal delas, possam conhecer e possam tirar alguma dica Aproveitar alguma coisa lá no canal delas Se inscreva se você não for inscrito Avalie o vídeo Beijos e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau